O que diz aqui ó, aqui na porta, está surgindo, eu fiz aqui uma bíblia, você não ficou no meio não? Ah, ele parece que vai chegar aí, vai entrar aí o Zacar, meu Deus, eu já estou aqui ó, ele parece que vai chegar aqui, aqui você... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.